Música Simplesmente saibam que seguindo as conversas mais recentes Vocês podem ver muito claramente que o Messias está vindo Então, o que quer que vocês façam hoje em sua adoração Em tudo que vocês fizerem em sua adoração a Jeová nesta manhã Certifiquem-se de que vocês se esforcem para sustentar o arrependimento e a justiça Em tudo que vocês fizerem nesta manhã Quer seja oração Ou hinos Cânticos de adoração Todo o serviço daqueles que estão servindo na casa do Senhor Em tudo que vocês fizerem nesta manhã Lembrem-se de sustentar e perseverar no arrependimento, na justiça e na santidade Porque seguindo as conversas recentes, vocês podem ver que o Messias está vindo Eu falei em 27 de setembro do ano de 2005 E agora vocês estão vendo aquela guerra da qual eu falei que está vindo ao Irã Está começando Você pode ver a formação Você pode ver que há uma formação E lembrem-se que aquela guerra é uma guerra nuclear Então o Messias está vindo, povo abençoado O Messias está vindo Porque há dois mísseis que atingem as instalações nucleares Junto ao pé de uma montanha no deserto E eles atingem as reservas nucleares lá E ela explode e é a guerra mais histórica que acontece na Terra Então vocês podem ver nos noticiários que está acontecendo um recrutamento Há um reagrupamento Há uma formação naquela direção Mas tudo isso é para navegar a sua alma Para navegar vocês em direção à gloriosa vinda do Messias Eu anunciei esta guerra através de todos os continentes da Terra Desde a Austrália, Nova Zelândia América Latina, América Central No Caribe, América do Norte, Canadá Na Europa e na Ásia Então todas as pessoas estão cientes Ninguém poderá dizer que não está ciente Ou que não está sabendo que o Messias está vindo Lembrem-se que nós não temos tempo para apostasia nesta hora Somente a justiça e a santidade Trarão vocês para o glorioso reino de Jeová Que o Senhor os abençoe no poderoso nome de Jesus Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.